salve salve turminha bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do AlecDK se você aí que chegou agora por causa desses vídeos aí da farmcom seja muito bem-vindo aí se inscreva no canal para dar aquela forcinha like sempre ajuda beleza gurizada pessoal vamos fazer um resumo então primeiro dia bastante formação ainda aqui na cabeça eu pensei assim fazer esse esse tipo de acompanhamento né é trazer em primeira mão e primeira mão não né tipo uma das primeiras notícias aí da farmcom que a feira do farming onde eles apresentam novidades trazem suas ideias explica um pouco do do jogo como que é o processo certas coisas então separei algumas coisinhas aqui talvez ele dê um vídeo um pouco longo não peço desculpa a vocês mas vamos começar então eu peguei aqui uma série de vídeos a gente vai ver o primeiro aqui que eles fizeram o que é a gameplay da com a nova DLC né a que no caso vai vir tudo junto e essa espécie de DLC e ela vai trazer equipamentos da volvo galera focado em madeira tá além de um mapa primeiro eu vou mover então aqui olhando aqui na minha tabelinha e isso é que eu vou avançando agora vai vir esponciar como diretta que eles me play com a direta sim não estou tornando aqui, aqui estou isso está aqui você colocando bem 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 mais olhando para ver se eu for esse pessoal acho que o resultado final é bem legal sim 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 Sim, tudo isso com os logs é... É, você tem que assistir que você não falla sobre e mantém a balança e tudo isso. E, como você já pode ver aqui, esse é um nosso... Claro que nós temos um novo trânsito de trânsito no mapa, e esses são também no trânsito, eu acredito. Sim, eles são também no trânsito, então o trânsito é novo, também com no trânsito de trânsito. E também tem um trânsito ali, que é para gerar paletes e tudo isso, e um para... Bem, então o que a gente tá vendo aqui? Deixa eu tocar um pouquinho pra vocês verem. Tá bem fácil de trabalhar com madeira ali. Olha quanta madeira essa máquina pegou. E como tá fácil pra ele, né? Ele tá realmente conseguindo trabalhar sem problema nenhum. Tá usando o controle ali. Então, é que assim ó, com essa... Com a Volvo vindo mais, pacote de DLC e talzinho mapa... É, o que que a gente vê? Eles falaram que vão melhorar um... Um certo recurso do jogo. E a gente torce que seja... A melhorar a gameplay com a madeira, né? A gameplay com a madeira é muito... É complicado ainda no farming. Desde quando eles implementaram lá no farming 15 o sistema de silvicultura. É uma máquina Volvo, né? A gente já viu num... Tem uns trailers aí que anunciaram a marca Volvo. Inclusive, até deixa eu mostrar aqui pra vocês... Esse caminhão aqui, ó. É um FH, turma. Esse aqui, esse caminhão ali é um... É um Volvo FH. Ele é... Eu pesquisei... É... Parecido com o ano de... O FH de 95. 995, tá, turma? Vamos voltar aqui, então. Vamos voltar aqui, então. Sim. Nós temos muitas paletas novas. Nós não podemos mostrar tudo, mas existem muitas novas produtos, basicamente, que estão vindo no jogo. Aqui você está. Não é perfeito. O que é que eu poderia ter feito melhor. Sim. Mas, sim, por fazer isso em vivo. Eu acho que é tudo bem. E eu também quero mostrar se você tem menos locos. Então, a marca é uma coisa especial. Então, você tem mais dois grãos dentro do grão. Não é tão fácil. Como assim. Oh, lá você tem dois grãos. E eles estão fixando eles, para que eles não se movam. Sim. Então, nós podemos colocar mais locos no trem. Sim, isso também é muito legal, porque basicamente você tem a possibilidade... A possibilidade de ser flexível. Mesmo... Sim. Vai vir mais... Junto com esse mapa e esses equipamentos Volvo, vai vir mais equipamentos. Entre eles, John Deere. Tá? Vou mostrar aqui mais um videozinho. Então, eu peguei essa parte e consegui cortar esse trisque aqui. E no slope, é bastante complicado. Sim, eu já consigo... Eu já consigo... Um, aqui e então... Sim, eu acho que nós... Essa é uma máquina, pessoal, que ela consegue cortar uma árvore, mantê-la ali e pegar mais uma. Então, ela corta duas e já deixa pronta ali, tá? Sim, eu vou pegar aqui. Um outro especializado. Um outro especializado. Sim. Sim. Aqui... Releas as árvores... E aí... 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 Ó então, esse ali é um dos equipamentos, tá, que ele vai cortar, consegue cortar de duas árvores por vez, não, ele corta uma depois a outra, né, ele consegue manter naquela agroa dele as duas árvores, aí, coloca onde quiser, ok. Agora tem um trecho que vai pegar essa máquina trabalhando ali, pessoal. Se você quiser pular algo, pode fazer. Então, nós podemos levantar um pouco. E voltar para a rua. Sim, voltar para a rua, puxar ele aqui, na praia. É bastante estipo aqui. É, é isso que eu digo, você precisa de monstros assim para usá-los. Sim, sim, é realmente um monstros. Eu quero dizer, também, se você estiver dos Estados Unidos, você saberia que há, tipo, muitas... ...muitas forças, muitas montanhas e rios. Então, ela consegue trabalhar muito bem com essa madeira, tá. Então, né, pessoal, muito legal esses dois maquinários aí da John Deere que vão vir, ok. Tá muito bom, né, não tá igual a gente jogando que pega a madeira e fica aquela... ...aquela tremedeira toda, aquele negócio querendo bugar. Espero, realmente, que melhore essa física aí, ok. E eles fizeram, né, mostraram o trailer do mapa que é o Silver Room Forest. Então, vamos ver. Rated E para todos. Um vídeo. Um vídeo aqui. Um vídeo. Um vídeo aqui. Um vídeo deозriuta. Um vídeo já, tem się sufrou. Um vídeo aqui que temos hoje. Um vídeo já éramos hoje. Um vídeo já que se for show. Um vídeo já está empruntei quase um vídeo. Um vídeo já fica muito ruim, né? né então como a gente pode ver mapa e florestal silver room forest vamos abordar alguns pontos aqui o que eu achei bem interessante tá aqui é bom então olha só vai ter então nesse mapa uma nova produção que no caso não sei como é que vai funcionar direito provavelmente vai ser normal vai pedir ali as matérias-primas para construção de barcos pessoal tá então construção de barcos não sei se vai ter essa animação ou se eles fizeram somente para o trailer desse mapa né tem essa pequena animação aí né o barquinho ali descendo na depois na água né eu acho que não vai ter para andar muito difícil não vai dar para andar nesse barco né não que você sabe e aqui me representou que a grama mudou o tom mas pode ser por causa da iluminação tá nova árvore uma árvore uma coloração do tronco diferente mais grossa maior e essa água aqui que detalhe incrível né o mapa florestal lembra bastante roumaca né os amigos também já comentaram então é isso aí turma esse é o novo mapa que tá por chegar aí na platina é o próximo eles mostraram um pouco como é que é o processo da dos mods hi i'm ken burgess the qa li here giant software and today we have something special plan for you we want to show you the journey a mod basically takes once you uploaded to mod up so we're going to be showing you what happens once it lands here how we test it and like the different station that it goes through the first test every mod uh goes through is of course our data check usually when you submit a mod it either lands in our uh pending list or our pending resubmit list depending on if it was here before or not so this is marcel he basically takes care of like the first look of a mod então né o mod vai para pendente e chega daí no primeiro processo quer ver os erros básicos né but we have a fancy tool here uh what it does is it goes through a series of tests and um um pouco de mil provavelmente aqueles códigos que agora colocou terra tela de erro ali só por eles tem uma pegada de zoeira assim deve ser o que a gente passa a gente faz um monte passa por um pequeno teste para avaliar os básicos como erro em xml descrição tal é a imagem tá em forma errada o ícone no formato incorreto então esse é o primeiro processo oh of course errors can always happen does it take long from checking mods to finally releasing them um our next station here is um our gameplay functionality test um so each mod is basically loaded into the game and we check its main functions and make sure the game doesn't crash of course we make sure there's no errors or warnings of course we also have uh seeing right here are no então ele vai processar test crash o jogo é dá algum erro é o que é do de fps né ali até fizer uma zoeira que daí tem a lista de mod em testes né a mulher testing list um yana is that done no 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 na moça não deixa ele pegar a lista dos moldes em teste claro não é assim né é tudo trade um sistema ok um well then so what's up with the testing list a people really wanna see it and why won't they give it to Você conhece? Eu, sinceramente, não sei Outra coisa importante para nós é, claro, nossa colaboração e comunicação que nós temos com a comunidade moderna Isso é por isso que entramos com o sistema de ticket messenger Este ano, o Stefan, ele toma cuidado de todos os tickets messenger que vocês escrevem Então, se você tiver algum problema ou problema com o seu upload ou mod Você pode... Oh, meu Deus Então, esse foi o responsável pelo... O que eles foram dos tickets, né? Ah, seu mod foi removido Você manda um ticket lá Por que meu mod foi removido? O que aconteceu e tal É a conversa entre eles Tipo, do criador, né? O modder Com a equipe lá Até fizeram uma zoeira também, né? Mensagens ali e tal Um... 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 Cheatório Ok, eu acho que vamos lá Llevờ que até ela A Whit privacy Conselho Uma mod Uma muda Provação Éubislada Guarda um conjunto de modos diariamente que preparamos para os consoles e uma vez que esteja pronto, o nosso testador de console, que está aqui, ele vai cuidar disso Olá, eu tenho um novo USB stick full de console mods para vocês Então, você gosta de testar? Essa é uma brincadeira aqui, que é uma porta secreta, não sei se eu menti assim onde atrás fica o teste dos consoles, né? Todo mundo sabe que é um teste um pouco chato, um pouco complicadinho Mas é isso aí Quando tudo isso é feito, há duas maneiras Uma moda é enviado para o modder, ou é colocado em prensa Então, geralmente, quando colocamos em prensa, isso significa que é hora de lançar Marcel, não acha que é hora? Como tarde é? Um pouco de cinco Não, é muito tarde Ok É, fizeram aqui uma brincadeirinha aqui Acho que os dois eles são responsáveis por quem lança os mods Liberam no site, no mod hub, no jogo Aí até o cara brincou ali, né? Tipo, ah, cinco minutos, né? Dá para lançar o mod O cara falou, não, tá cedo ainda Então, fizeram uma brincadeirinha Então, aqui, né? Eu entendo um pouco Nessa parte do vídeo até dei risada na hora da live Que foi o seguinte A moça tão responsável pelo... Que entra em teste e tal Ela começa a testar Deve ter mais equipes ali, mais pessoal E... E aí, o Shaq veio Esse aqui é o Shaq Para quem não conhece Você deu... Chapeuzinho E conseguiu pegar essa folha cheia de mods em teste Que é a princípio Hoje, no fórum da Giants Quem coloca todo dia atualizado da lista É o Shaq, né? A gente... Pelo menos está em nome dele lá Entendeu? Então... Quando exatamente você Releitar mods cada dia? As pessoas estão esperando, certo? Oi! 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 E aí, nesse exato momento Eles lançam um pequeno... É... Achei interessante, né? Até que eu achei interessante Colocar esse vídeo dos mods É... Tá ficando um vídeo pouco longo Mas... É isso aí, pessoal, né? Vamos lá, então Então... Agora... É... Daí eles lançaram um trailer de um mapa Que não é oficial deles É de um criador Que é o Oxygen David É... Perfeito Os mapas deles A maioria são baseados na vida real, né? São baseados em uma localidade real E daí lançaram esse trailer E... A gente... É um interessante Então... É o... Siwis Futry Farm E aí Nesse exato momento, deu o aviso que estava disponível no Mod Hub, então eles lançaram o Mod, fizeram um trailer e já lançaram o Mod Hub, que é o mapa Series Futury Farm. Aí ele passou a ler uma conversa e eles mostraram dois tratores pessoal, mostraram dois tratorzinhos da John Deere, que também foram lançados logo após esse trailer. Música 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 E aí que tá pra sair, deixa eu confirmar a data aqui pra vocês, esse pack ele tá pra sair em setembro, exatamente, dia 27 de setembro, que é esse que a gente vai assistir agora, que é o pack Pumps and Rolls, que seria a ver relacionado com mangueiras. Hello everyone and welcome to our contribution of the Pre-FarmCon live event. First, let me introduce myself. My name is Frederic and I'm one of the founders of Creative Mesh. What is Creative Mesh, you might ask? Some of you might have heard the name. Essa aqui é a empresa Creative Mesh, quem conhece aí o Farming Summit 19, ela foi responsável por criar a DLC gratuita lá em Straw Revers. From one of our free Farming Summit 22 projects, but I'm sure that many of you remember one of our biggest projects so far, the Straw Harvest add-on. Back in the times of Farming Summit 17, we developed Straw Harvest as an add-on, and then later published the add-on as a free content for Farming Summit 19. However, today we are not here to talk about old projects, but to announce a new major incorporation with Giant Software. So let's see what we've been up to in the past. So, that was the DLC of Farming Summit 19, Straw Harvest. And here they are showing how the process was, because they are almost finished, this new DLC there, which is a pack that will come to the game, which has to do with the application of adubo and liquid estriction with the mangueiras system. Let's see, let's see what's interesting. ...by joining our 3D artist, Vincent, when he was working on the 3D model of one of the main tools of our projects. What might that be? It looks like a liquid manure injector, and yes, that's what it is. So it will be something around liquid manure application, and we will go further by joining Stein, working on the code for the tools, as we focus on a very special procedure of applying liquid manure, as you might have already figured out. With new tools, machinery, and a completely new procedure of manure application added to Farming Simulator 22, we work closely with the brands involved, like you can see here, and we visited Trauten in the Netherlands. They're really a great company to partner up with. We had some meetings where we presented the current development state, and discussed all the details to create a detailed and very realistic package around umbilical systems. Let's jump into Farming Simulator, so that I can give you a quick demo of how all this looks like in the game. So, they'll show you how the gameplay is now, right? They'll show you the process that they went to visit the factory, to see the details of the equipment, because it's very complicated to do it just by photo, right? And here they'll show you the gameplay. So, over here we can see the PU-300 from Strauten, which is an umbilical system pump, and next to it we see a large liquid manure tanker, and we see that both of them are standing not on the field, but next to the field. So, here only the tool for the application is attached to the tractor on the field, and the pump we can see over there in a distance, and both units are connected via a hose, the umbilical hose. We can see that manure is applied to the field from the pump next to the tanker through the hose that we can see over here, and right to the back of the injector, and that's basically how the umbilical system works. And now when we want to change the direction, we lift it up, do a tight turn, see some really nice animations over here, and then when we go back into the straight, we see how all the different moving parts act to each other, and we can continue to apply our liquid manure on the field. But that's it for now, however, on Farmcon 22 in Mannheim, I'll do a presentation on Saturday, and go into the details of how the different mechanics work to each other, and of course, what machinery will be included in the pumps. So, there he is a new system, very interesting, right? There's like, there's a new implement to a tank of adubo, then you implement it and take it to this kind of cultivator or applicator, it's just a applicator, he doesn't mess with the ground, and then he managed to do a system, right? It's very interesting, I hope you don't have errors, problems and bugs, the mangueiras, the car rascals and tal, ok? So, this was a great announcement, a pack that is for 20, right? So, on the 27th, this is the 27th of September, and there's another pack, right? Inclusive, there were some rumors of small leaks, right? Of this pack, many of you should have known, which is the pack, so, Vermeer. Rated E for everyone. So, this is the pack, two packs, released for us, ok? Ok? So, this is the pack, guys. So, this is the pack, so, two packs, released for us. The new latest information, there're some new projects there, also some new packs, ok? There are several implementations there and tal, and this was the day one, so, of our fevere. Saturday will there be more, much more, much more, because of this here, like this, the gameplay of the Mother's name and all that, It will be really, really interesting, right? We're going to be along with live and tal, ok? né novos implementos e cara sensacional então vídeo um pouco longo mas contando assim mas o que chamou mais atenção aí na farm com tá eu tenho um coisa e outra para distrair na brincadeirinha e tal mas muito interessante muito bacana conforme mais atualizações aí a gente traz para vocês vamos mostrar mais equipamentos tem uma ficha ali dos equipamentos da Pump in the Roses do Vermeer só que para não ficar muito longo hoje o vídeo já enrolei demais beleza então deixe seu like se inscreva no canal e a gente vai trazer muito mais coisa beleza valeu aí turminha tchau tchau